Vamos agora para a capital, Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação do Gerson Vassoff, que traz informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi, Gerson, bom dia para você. Bom dia para você, Ana, bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Vamos falar sobre informações de economia aqui de Mato Grosso do Sul, um setor que antes ocupava aí uma posição tímida na cadeia produtiva aqui do estado, muitas vezes ofuscado também pela produção de soja e de boi, o setor da indústria é hoje um protagonista na economia estadual. Pelo menos é o que mostra aí os dados de uma pesquisa industrial mensal de produção física de março de 2024, divulgada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa pesquisa apontou um aumento de 3,4% na produção física da indústria em Mato Grosso do Sul em junho de 2024, em junho deste ano, em comparação com o mesmo mês do ano passado. Esse avanço foi superior à média nacional, que ficou em 2,6%. Então, aqui teve um aumento de 3,4%. Bom, esse avanço, então, colocou Mato Grosso do Sul na nona posição no ranking do crescimento entre os estados brasileiros analisados. Ao todo, 16 dos 17 estados avaliados registraram avanço nesse período de comparação. O desempenho positivo desse setor industrial aqui em Mato Grosso do Sul, em junho de 2024, foi impulsionada pelos resultados favoráveis da indústria da transformação, que é aí o resultado de 5,9% de crescimento. Esse cenário também foi liderado pelo aumento de 9,8% na fabricação de produtos alimentícios. No quesito explotações, no acumulado de janeiro a junho de 2024, houve uma variação de 0,32% no valor exportado da indústria de transformação em relação ao mesmo período do ano passado. Outro exemplo também da força da indústria é na geração de empregos aqui no estado. No mês de julho, segundo dados do Caged, que é o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, o setor da indústria teve o maior saldo entre os setores da economia. Na indústria, o subsetor de indústrias de transformação apresentou maior crescimento entre os demais com saldo de geração de emprego de 1.022 novos postos de trabalho. No ano, foram 500, foi na verdade 5.840 empregos gerados, um crescimento de 4,78% em relação ao ano de 2023, o que coloca o setor da indústria como o segundo no ranking de empregabilidade aqui em Mato Grosso do Sul. Essas informações que eu queria trazer para vocês nessa manhã, Ana, mas só lembrando que tem mais detalhes ainda, tem mais informações que foram repassadas por essa pesquisa, e todos esses detalhes vão estar disponíveis em uma matéria lá no nosso portal RCN67. Mato Grosso do Sul